Olá, meninas! Olá, meninas! Como você está? Você está bem? Feliz, comido, dormindo... Então, galera, nessa aula nós vamos continuar falando sobre a School Card, ok? E dessa vez a gente vai fazer a leitura de um test que está na page 51 do livro de vocês, ok? Então, open your books on this page and pay attention. Então, galera, pay attention on the text and on the pictures. Prestem atenção no texto e nas imagens, ok? This is my school card. It's very big. There are many balls to play sports. We can play basketball, handball, volleyball, soccer, and tag. We can throw, catch, and kick all the balls. We can have physical education class and school celebrations, too. I think it's great. E aí, guys, conseguiram fazer a leitura do texto junto com o teacher? I hope so, eu espero que sim. Bom, agora nós vamos fazer um exercise que está na próxima page, ok? So, open your books on page 52, ok? O exercise que nós faremos é o number 1. So, here, what's there? What is there? O que tem aí, ok? Aqui está pedindo. Concentrate on the words. Concentre-se nas palavras. Match them with the images. Então, vocês têm que conectar, ok? Combinar as words que nós temos as imagens aqui. See the example. Olhe o exemplo. Então, aqui nós temos nessa caixinha blue, está escrito ball. E aí, vocês vão ver aqui que já está ligada a imagem, ok? A picture da ball. O próximo que nós temos é na yellow box, na caixinha amarela. Está escrito card. What is card? Is it? No. This? No. So, card is this. A quadra. Então, vocês vão ligar card até quadra. The purple box. A caixinha roxa está escrito sports. Ok? So, sports. Vocês vão conectar onde tem algum sport. So, what do you think? So, here we have an sport, ok? Um sport que é mais tipo uma brincadeira, que é o tag. Tag significa pega-pega, ok? On the green box, we have throw, throw, ok? So, is it? Arremessar, ok? Arremessar, throw. The pink box. We have cat. Cat. Cat significa pegar. So, here's cat. This boy is catching the ball. Então, vocês vão conectar cat até aqui. E o último, the black box, ok? A caixa preta. Nós temos kick. Kick significa chutar. Então, vocês vão ligar até this picture, ok? Kick. Ok, guys? Easy peasy lemon squeezy. Molezinha, né? So, guys, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo e conseguido fazer o exercício e a leitura junto com a teacher, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. I'll help you. E eu ajudarei vocês, ok? Bye bye. See you on next class.